Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. A partir do dia 1º de novembro, os motoristas que não respeitam a Lei Estilação de Trânsito terão um motivo a mais para rever suas atitudes. Publicada em 5 de maio de 2016 no Diário Oficial da União, a Lei nº 13.281, que entra em vigor no próximo dia 1º, altera 28 artigos e inclui seis novos dispositivos no Código de Trânsito Brasileiro. A lei inclui um reajuste de 66,1% em multas leves, 52,9% em multas médias e graves e 53,2% para multas gravíssimas. Os valores não eram alterados desde o ano de 2000. Outra mudança é no processo de suspensão do direito de dirigir para infrações gravíssimas, que agora poderá ser aberto imediatamente, reduzindo o tempo de tramitação para a penalização do condutor infrator. Mas a medida ainda deverá ser regulamentada pelo CONTRAN.